Agora vem um animal, quantos quilos é isso aí? 240 quilos Mais de 3 metros de comprimento Tem que pedir para puxar na pontinha, senão eu não vou subir Vai, dá uma ajuda lá 240 quilos Esse aqui pode chamar a comunidade Pode vir, pode vir Vai em 3 metros esse animal Vai, vai Vai, vai Vai, vai 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 Tá na selfie, homem Tá na selfie Dizem que para pescar que vai enfrentar um navio danado Ah, tá Essa é uma pequena reportagem O peixe maior da água doce Chama-se pirarucu Com a base de 220 quilos Quem está de frente é o proprietário desse peixe O empresário bem conhecido, por nome Lindoso Esse aí que é o proprietário, o dono desse peixe O senhor Lindoso do frigorife O senhor Lindoso do frigorife LC, né LC frigorife Vai para a merenda escolar Esse peixe vai ser distribuído para a merenda escolar O peixe maior da água doce O peixe maior da água doce Chama-se pirarucu Um peixe com comprimento de 3 metros e 220 quilos Bem-vindo E aí E aí E aí Obrigado.